Olha eu aí de novo lutando não desistindo Fechado com a S e com bonde de melino Mas se tem vários mano, oi com oito na mão Roubando tudo sempre em busca da solução E a solução não chega e o crime se aumenta Tem vários mano dando fuga, estraxando a cena E dentro da quebrada, hoje tá a mesma parada É vários mano de motocamente avançada Chamaram a polícia, mas só que nada pegou Porque o mano que foi enquadrado era trabalhador Se é na madrugada, ele leva porrada Soco bicuda, coronhada e tapa na cara E olha só que cena triste, meu coração vai milhão Vendo um pivete se crescendo Nesse louco mundão com olho brisadão Com a mente de ladrão Extraquina devolui do dia catrovão Se esqueceu da escola, se envolveu na droga E pra virar dono do morro, qualquer hora é hora Passando um mau veneno para garantir sua grana Mas só que a gente não abaixa a cabeça pro povo bacana Enquanto o governo tá sendo diferente Igual um charuto tomando champanhe Nas costas da gente, lembranças vem na mente Ou de uma morena, ou de uma morena Ou que levou meu coração, que esclachou a cena Ou mas graças a Deus, meu corpo é fechado O meu orixá é forte, espanta o errado Justiça não foi feita, não temos liberdade E paz no Rio de Janeiro, é tipo do Iraque Olha eu aí de novo lutando, não desistindo Fechado com A.S. e com bom DJ Melino Mas se tem vários mano, oito na mão Roubando tudo sempre em busca da solução E a solução não chega, e o crime se aumenta Tem vários mano dando fuga, estraxando a cena E dentro da quebrada, outra mesma parada É vários mano de motocamente avançada Chamaram a polícia, mas só que nada pegou Porque o mano que foi enquadrado era trabalhador Se é na madrugada, ele leva porrada Soco bicuda, coronhada e tapa na cara E olha só que cena triste, meu coração Vai milhão vendo o pivete se crescendo Nesse louco mundão com olho brisadão Com a mente de ladrão Extraquina devolui do dia catrovão Se esqueceu da escola, se envolveu na droga E pra virar dono do morro qualquer hora é hora Passando um mau veneno Para garantir sua grana Mas só que a gente não abaixa a cabeça Pro povo bacana enquanto o governo Tá sendo diferente Com um charuto tomando champanhe Nas custas da gente Lembranças vem na mente Oi de uma morena Oi que levou meu coração Que esclachou a cena Oi mas graças a Deus Meu corpo é fechado O meu orixá é forte Espanta o errado Justiça não foi feita Não temos liberdade E paz no Rio de Janeiro É tipo do Iraque